ou não, ela já caracteriza a conduta prevista de transportar arma. É uma arma, não é porque ela está desmuniciada que deixou de ser arma de fogo. Portanto, é importante caracterizar que a arma desmuniciada é conduta criminosa. Se cair na prova com a pessoa, João foi pego com uma arma desmuniciada pela polícia, transportando uma arma desmuniciada, é conduta prevista no artigo 14 do Estatuto do Desarmamento, tipificando o crime de porte ilegal de arma de uso permitido. Se for de uso permitido, porque pode ser de uso restrito. Agora, no momento emocionante da nossa aula, um curso aparente de normas. Bom, é importante salientar que todos os dispositivos da Lei de Contravenções Penais que se referiram à arma de fogo foram derrogados pelo Estatuto do Desarmamento. Estatuto do Desarmamento porque o Estatuto do Desarmamento abrangeu toda e qualquer conduta relacionada à arma de fogo. Veja, quando eu falo, eu falo arma de fogo. Não são as armas brancas. Não é faca, não é teçado, não é machado. Essas armas brancas não são abrangidas pelo Estatuto do Desarmamento e, consequentemente, continuam sendo abrangidas pela Lei de Contravenções Penais. Então, primeiro, ressaltando que a lei anterior que regulamentava as armas de fogo, que era a 9.437.97, foi expressamente revogada pelo artigo 36 do Estatuto do Desarmamento. O artigo 18 da Lei de Contravenções Penais também foi derrogado. Esse artigo 18, no que tange a armas de fogo, ele foi derrogado. Mas ele continua valendo no que tange a arma branca. Se a pessoa for pega com uma arma branca, ele vai tipificar a conduta do artigo 18. Uma arma e flecha, por exemplo, vamos chegar lá. Concurso aparente de normas. O artigo 19 também foi derrogado pelo Estatuto do Desarmamento. A nova lei não fala mais em armas brancas, deixando a aplicação do artigo 19 aos casos de corte de arma branca, com faca, facão e etc. Então, no que tange a arma branca, faca, facão, etc., nós vamos aplicar o artigo 19 da LCP. E no que tange ao Estatuto do Desarmamento, que são as armas de fogo, nós vamos aplicar o Estatuto do Desarmamento. Aplica-se aí o artigo 19 quando se tratar de espingada de chumbo. Então, uma questão que já me fizeram várias vezes, essas perguntas relacionadas à arma de chumbo. Professor, uma pessoa pega com arma de chumbo. A arma de chumbo, ela, para todos os efeitos legais, ela tipifica a conduta prevista no artigo 19 da Lei de Contravenções Penais, e não a conduta prevista no Estatuto do Desarmamento. Artigo 28. Atenção! O artigo 28 da LCP se referia ao disparo de arma de fogo. Hoje, o disparo de arma de fogo está previsto no artigo 15 do Estatuto do Desarmamento. Portanto, essa conduta do artigo 28 foi revogada. Mas, o artigo 28 continua em vigor no que tange a queima de fogos de artifício, soltar bombinhas, rojões e outros artefatos pirotécnicos, sem licença da autoridade em desacordo com determinação legal. Olha só! Uma pessoa vai fazer uma festa junina, e que não perde a devida autorização da autoridade policial, e nesse caso é a polícia administrativa, para a realização daquela festa, se ele soltar bombinhas, rojões ou outros artefatos pirotécnicos, ele vai estar especificando conduta prevista no artigo 28 da LCP. O artigo 28, evidentemente, se a pessoa disparar uma arma de fogo, nós vamos ter conduta prevista no Estatuto do Desarmamento, no artigo 15 do Estatuto. Mas, se ele soltar bombinhas, rojões ou outros artefatos pirotécnicos, nós vamos simplificar no artigo 28 da Lei de Contraversões Péras. Juizados Especiais. Professor, os juizados especiais são aplicados no Estatuto do Desarmamento? Existe algum crime do Estatuto que é da competência do Juizado Especial? Sim. O único crime previsto no Estatuto do Desarmamento que é da competência do Juizado Especial é o artigo 13, que é a omissão de cautela. A omissão de cautela, como a pena máxima da omissão de cautela não é superior a dois anos, o que vai acontecer? Como a pena máxima não é superior a dois anos, nós vamos ter o quê? Um crime de menor potencial ofensivo. Então, a polícia, no caso da omissão de cautela, não poderá lavar o flagrante, nem a vida da fiança, se o autor do fato se comprometer a comparecer no Juizado. Então, o que a polícia vai fazer, professor? Vai fazer o TCO, Termo Circunstanciado de Ocorrência. E aí? O cidadão vai ser encaminhado para uma audiência preliminar e nessa audiência preliminar vai ser feita uma tentativa de composição dos danos civis. Professor, e se não for feita a composição dos danos civis? Aí, sendo o caso de ação penal pública incondicionada, no caso do Quinto Estatuto, nós vamos ter propostas de transação penal feita pelo membro do Ministério Público. E se não aceita pelo acusado, vai ser já, então, aí sim, a oferta da denúncia oral, porque se trata de juizados especiais. E fiança e liberdade provisória? Bom, nós já falamos, mas não custa nada repetir, que o Supremo Tribunal Federal decidiu que é inconstitucional, são inconstitucionais os dispositivos que proibiam a fiança para o porte ilegal de arma de fogo e para o disparo de arma de fogo. Existia o parágrafo, nós já vimos, que proibia a fiança para o porte e para o disparo de arma de fogo. O Supremo considerou esses dois dispositivos inconstitucionais. como também considerou que o artigo 21 do Estatuto do Desarmamento, que impedia a concessão de liberdade provisória, tanto para o porte ilegal de arma de uso restrito, nós vamos ver na segunda aula, como o comércio ilegal de arma de fogo e como o tráfico internacional de arma de fogo considerou esse dispositivo inconstitucional. Porque esse dispositivo que impedia a liberdade provisória desses crimes, ele ofendia o princípio da dignidade da pessoa humana, ofendia um princípio que é inerente do poder judiciário e o juiz que no caso concreto vai verificar se aquela pessoa tem ou não de condições de receber liberdade provisória. Se o cidadão está sendo acusado de um porte de arma de fogo, de uso restrito, não está violando a ordem pública, não é um perigo para a conveniência da instrução criminal. Pode parar ele, ele não está na iminência de fugir para para se eximir do cumprimento da pena. Então, o juiz pode conceder a liberdade. Com esse dispositivo, o artigo 21 do Estatuto do Desarmamento que proibia a concessão da liberdade provisória, repito, foi considerada inconstitucional. Cuidado! Porque um minuto da sua atenção na prova de concurso pode ser fato. E, para terminar, da nossa aula de hoje a omissão de cautela. O que é a omissão de cautela? A omissão de cautela está prevista no artigo 13 do Estatuto do Desarmamento, Lei de 10.826 a 3, que é deixar de observar as cautelas necessárias para impedir que menor de 18 anos ou pessoa portadora de deficiência mental se apodere de uma arma de fogo que esteja sob sua posse ou que seja de sua propriedade. pena de atenção de uma a dois anos e muda. Presta atenção. Comparte. Esse é o caso do cidadão possumar deixar-no em cima de uma mesa e vai lá uma criança e pega da arma. Veja, a criança não precisa efetuar disparo. O deficiente mental só precisa se apoderar da arma e a pessoa que deixou de observar as cautelas necessárias vai responder por omissão de cautela. Ele vai ser impedido de se eximir dessa responsabilidade porque ele por negligência e imprudência e imperícia deixou a arma onde não devia e foi lá uma criança foi lá um adolescente foi lá um deficiente mental e se apoderou da arma de fogo. Nós já vimos que sendo a pena de detenção de um a dois anos portanto pena máxima não superior a dois anos esse crime é um crime de menor potencial ofensivo portanto esse crime é um crime de menor potencial ofensivo e nesse caso é da competência dos juizados especiais. Parágrafo nas mesmas penas encorre o proprietário do diretor responsável de empresa de segurança e transporte de valores que deixar de registrar a ocorrência policial e de comunicar à Polícia Federal perda, furto, roubo ou outra forma extraviro de arma de fogo acessou a munição e esteja sob sua guarda nas primeiras 24 horas depois de ocorrido o fato. Se uma empresa de segurança sofreu o roubo de uma arma de fogo ela deve comunicar à Polícia Federal a furto ou extraviro para de 24 horas se não o diretor dessa empresa o proprietário não comunicar ele também responde por uma outra modalidade de omissão de cautela. Vamos lá. Bom, quanto a omissão de cautela peço a atenção dos senhores porque a omissão de cautela é um crime culposo capte é um crime culposo. Então, pessoa que deixa a arma em cima de uma mesa e a criança vai lá e se apudera da arma ele agiu com culpa. Contudo, o parágrafo único já se trata de crime doloso se o diretor proprietário da empresa de transporte de valores teve uma arma furtada e ele não comunica à polícia ele responde por dólar e não por culpa. Mas, voltando então para a omissão de cautela do capte ocorre com a consumação da omissão de cautela um apoderamento da arma. caiu um concurso público uma criança o cidadão deixou a arma em cima da mesa a criança não chegou a se apoderar da arma. Professor Frank está consumado esse crime? Não. Se a criança não chegar a se apoderar da arma não haverá a consumação da omissão de cautela para que haja a omissão de cautela a necessidade que ela se apodere da arma. tentativa é inadmissível por quê, professor? Primeiro que os crimes culposos não admitem a tentativa e segundo porque esse crime do capte ele é um crime omissivo é um omissivo próprio sendo ele culposo e omissivo não admitirá a tentativa e a ação penal a ação penal é pública e incondicionada cabe ao Ministério Público processar pessoa que praticou a crime aqui nós temos um concurso aparente de normas a omissão de cautela revogou o artigo 19 parágrafo 2 letra C da LCT que também previa uma contraversão penal quando uma pessoa deixava uma arma que era apoderada por uma criança por um deficiente mental então uso de arma de fogo uso permitido e devidamente registrada ela não devemos ouvidar que esse dispositivo ainda se refere a omissão das cautelas necessárias na guarda de arma de fogo de uso permitido e devidamente registrada se for arma de fogo nós vamos ter o dispositivo do estatuto do desarmamento se for arma branca aí nós vamos remeter para a lei de contraversão esperto já atenção nós estamos falando do CAC agora a omissão de cautela parágrafo único aquele caso que o dono do estabelecimento deixa de comunicar à polícia no prazo de 24 horas o furto da arma esse parágrafo único é um crime próprio por que professor? porque a lei exige uma qualificação especial do sujeito ativo qual é a qualificação especial do sujeito ativo? é que ele tem que ser proprietário ou diretor do estabelecimento só o proprietário ou diretor tem obrigação de comunicar o furto ou extravio da arma se ele não comunica o que vai acontecer? ele vai responder por omissão de cautela somente podem ser sujeitos ativos desse crime os proprietários ou diretores responsáveis de empresas de segurança e de transporte de valores elementos laboral que é justamente o prazo que ele tem de 24 horas para fazer a comunicação aqui nós temos um problema por que? porque se ele deixa ele se omite em 24 horas após a ocorrência do fato ele já caracteriza a omissão de cautela mas a doutrina entende que melhor seria que o tipo penal em questão tivesse estabelecido que o prazo deveria ser contado a partir do conhecimento da ocorrência do fato porque senão o cidadão é dono de uma empresa de transporte que tem várias filiais acontece um furto numa das filiais de uma arma ele em 24 horas ele nem tomou o conhecimento que a arma foi ocultada e ele vai responder para a omissão de cautela por isso é que a doutrina entenda que esse prazo de 24 horas deveria ser contado a partir do conhecimento do fato na próxima aula vamos falar sobre o disparo de arma de fogo alguma dúvida alguma pergunta tchau